Hoje vamos fazer aqui a troca da tela do Moto G53. Aqui tem a tampa colada, então vamos aquecer aqui um pouco para remover essa tampa de plástico aqui, traseira. Eu vou utilizar aqui uma estação de retrabalho, porém se você estiver fazendo em casa, você pode utilizar aí um soprador de cabelo. Não precisa aquecer muito, galera. Essa tampa aqui ela é bem molinha, tá? Se aquecer um pouco aí ela já solta, tá? Depois você vem aqui com um estilete ou qualquer lâmina fina aí você consegue levantar. Levantou um pouco você já pode vir com um cartão que é mais fácil e cortar a cola. Sempre que ficar duro para sair você aquece mais um pouco. Não, mas o 60 é treino, né? É para auxiliar o som e ver se não é mais gostado. A tampa bem maleável, galera. Quando você chegar próximo aqui do botão, cuidado, tá? Se você for passar aqui o cartão ou a lâmina, qualquer coisa, porque aqui tem um flat. Se aquecer um pouco mais fácil e cortar a cola. Se aquecer um pouco mais rápido. Se aquecer um pouco mais rápido. Pronto pessoal, todos os parafusos é removido, eu esqueci de comentar, mas a chave aqui utilizada é uma chave Philips normal, chave Philips de precisão que você encontra em qualquer casa que vende ferramenta para o celular, vamos remover aqui o slot de chip e cartão de memória, não esqueçam, removemos a gaveta de chip, agora só com o auxílio de uma espátula aqui ó, vamos remover aqui, cuidado não puxe de vez, lembre que aqui tem a conexão do botão power aqui né, pronto ó, a área de proteção removida, vamos desconectar a bateria, vamos ter que remover aqui a bateria pessoal, como a tela já está quebrada então a gente pode utilizar aqui um pouco de álcool isopropílico tá, para facilitar a remoção da bateria, se você estiver fazendo em casa e não tiver álcool isopropílico, aqueça um pouco a tela aqui nessa parte aqui, nessa região, para amolecer a cola e facilitar aí a remoção. Pronto, bateria removida, vamos desconectar aqui a tela. Pronto, para remover a tela antiga aqui é a mesma coisa tá, vamos aquecer, geralmente pessoal quando a gente está testando a gente vai colocar a tela, eu sugiro que você teste a tela antes né, então você vem aqui conecta a tela e testa, nesse caso aqui eu já testei essa tela então eu não vou testar novamente, para remover aqui a tela a mesma coisa a gente a gente vai aquecer um pouco aqui né, vamos aquecer aqui a borda para facilitar a remoção e aqueceu, fica bem fácil para sair né, esquecendo aqui de desconectar aqui a parte de baixo. Temos que levantar aqui a subplaca ó, para facilitar a tela removida. Agora vamos fazer aqui uma boa limpeza. Pronto pessoal ó, limpou aí bem limpo aí, tira todo o resto de cola como eu falei né, remove todo o resto de pedaço de tela. Olha lá, possível aí vestígio né. Vamos testar aqui a tela. Na hora de encaixar aqui, cuidado galera, para você não amassar né, o conector FPC. Você vai encaixando aqui com toda facilidade galera, mas lembre que eu faço toda hora, por isso que eu já tenho a prática. A primeira vez que você vai encaixar essa aqui, talvez você tenha um pouco de dificuldade. não faça força para você não amassar o conector FPC. Vou jogar a bateria. Esqueci de conectar aqui o... A parte da carga, vamos conectar aqui. Gosto sempre de testar também aqui ó, subplaca. Porque as vezes o celular, você troca a tela e o celular fica com problema na hora de carregar. Para ligar ele pessoal, com a tela desmontada aqui, você tem que pressionar um pouco essa região aqui tá ó. Ele encostar aqui, senão o botão não funciona. Já ligou aí. E aí Aí vocês não conseguindo ver, mas eu já tô vendo aqui no meu carregador de bancada que ele tá carregando normal. E aí E aí O cliente não deixou a senha, mas aparentemente está funcionando normalmente aí, ó. Então vamos desligar e vamos colar a tela. Acabei deixando encostar aqui no alto-falante nos parafusos, grudou tudo aqui no parafuso. Agora vamos remover aqui, ó, todos esses adesivos que vêm aqui, galera. Não esqueça, isso aqui evita o toque fantasma, né? Proteção aqui também da câmera aqui, ó, bem protegida. Cuidado na hora de passar cola, galera, aqui tem um sensor de proximidade, tá? Quando tem dois vãos aqui mais claros aqui, ó, se você colocar, você vê que tem dois pontos mais claros. Não passe cola aqui em cima. Como eu estou usando a cola B7000, que é aquela cola branca, eu costumo passar nas duas extremidades, né? Eu passo um pouco de cola também aqui na borda. E aguardo um pouco para unir as duas peças. Se você estiver usando cola preta, que é a cola B8000, lá, T7000, você não precisa fazer isso. Até mesmo essa aqui não precisa, tá, galera? Cada um cola de um jeito. Se você colocar a cola em uma única parte aqui, você tem que já colocar a tela no lugar aqui e colocar os elásticos. Você colocando cola nas duas partes, você aguarda um pouquinho para a cola secar um pouco. E une as duas partes. Essa cola aqui, ela funciona mais ou menos, não sei se para quem conhece aí cola de sapateiro, mais ou menos o mesmo princípio, né? A cola adesiva. Você, na verdade, você forma um adesivo com essa cola, né? Aguardei um pouco, agora vamos... Aguardei um pouco, agora vamos colocar aqui a tela no lugar. Aguardei um pouco, agora vamos colocar aqui a tela no lugar. Cola bem coladinho aqui, pessoal. Isso aqui é importante, tá? Você deixar a cola bem coladinha para não dar toque fantasma, né? Como eu já falei aí no vídeo. Tanto na hora de conectar essa parte aqui, quanto essa, como eu falei. Você vê o conectando com facilidade, mas talvez, se for a primeira vez, você tenha um pouco de dificuldade. Muita gente fica querendo conectar com a qualquer custo e amassa os conectores do FPC. Então, tenha paciência. Aqui eu não vou usar cola, pessoal. Já tem um resto de cola aqui, é o suficiente, ó. Bateria no lugar. Conectamos. Conectamos aí o botão... Da biometria aí, né? O conector da biometria. Não esqueçam de conectar antes de pressionar aqui a moldura. Agora é só colocar todos os parafusos. Aqui a mesma coisa, pessoal. Colocou todos os parafusos. É só remover aqui o resto da cola antiga, né? Tchau. 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 Pronto pessoal, agora é se esperar a cola secar aí, bem seca. De fazer uma boa limpeza e o serviço está finalizado aí. Eu vou ficando por aqui. Foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo foi útil para você deixa aí o seu joinha, Inscreva-se no canal, e me manter o nosso trabalho. Valeu, fui e até o próximo.